Quase que você faria o segundo gol da virada aí. Parabéns, classificação garantida, mas o jogo foi suado e difícil, não é, Rafael? É, jogo suado e difícil. Graças a Deus, é como eu falo, atacante vive de gol, estava na hora certa, no lugar certo. Mostra nossa força, né? A equipe dos Cobras não vem, não entra no campeonato, não é pra brincadeira. Mostramos nossa força, saímos atrás do pra cá, tomamos 2 a 0, mas a equipe não se abateu, crescemos na partida, no segundo tempo viramos aí, graças a Deus saímos com a classificação. Ok, muito obrigado, boa sorte. Bem, final...